Música Qualificar legisladores municipais e aplicar esses ensinamentos durante o seu mandato são os objetivos do Encontro Estadual de Vereadores, que ocorre entre os dias 14 e 17 de março, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado. Durante o evento, temas como a utilização de redes sociais, estratégias para a reeleição e as políticas públicas do governo de Santa Catarina, contarão com palestras ministradas por lideranças e estudiosos das respectivas áreas. A gente vai trabalhar algumas estratégias parlamentares, já pensando em uma futura reeleição. É claro que um parlamentar não tem que pensar só em uma reeleição, e sim de fato fazer um mandato atuante, um mandato transformador, um mandato que vai realmente deixar um legado, contribuições para aquele município. Então a gente vai trabalhar especialmente algumas funções importantes, como a função representativa, como que o vereador pode, de fato, na prática, exercer com plenitude essa função representativa, que é a mais importante função dos parlamentares. Vamos falar um pouquinho sobre a função de criar leis, a importância de criar bons projetos de lei, não só aqueles projetos irrelevantes, que em nada mudam a vida do município, mas sim projetos que possam, de fato, trazer bons resultados para a cidade. Vamos falar da importância da fiscalização, como fazer uma fiscalização eficiente, como realmente contribuir no controle, na fiscalização, no acompanhamento dos gastos públicos, do dinheiro público. Então tudo isso contribui para que o vereador possa se destacar, ser um protagonista também na política local e, consequentemente, garantir a sua reeleição em 2024. O evento é promovido pela União dos Vereadores de Santa Catarina, a Uvesc, e é voltada para vereadores e vereadoras, assessores parlamentares e servidores das câmaras legislativas. A expectativa é que cerca de 250 pessoas participem do evento. Entre os vereadores que vieram até a Lesc para acompanhar a programação, está Alberto Raul, do PL do município de Ibicaré, no meio oeste do estado. É a importância para o vereador se manter informado, trazendo novidades para a sua Câmara de Vereadores, levando conhecimento, trocando informações, trocando ideias, palestras muito positivas que vêm nos ajudar muito no nosso dia a dia, enquanto legisladores e nossos municípios. Além das palestras de capacitação, no último dia de evento, os vereadores de câmaras conveniadas poderão votar entre duas chapas para a diretoria da Uvesc, que ficará à frente da instituição durante os próximos dois anos. Legenda Adriana Zanotto